Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal AceleraXport. Você que nos acompanha, muito obrigado. Nós já somos mais de 10 mil inscritos aqui na comunidade AceleraXport. Muito obrigado a você que nos prestigia semana após semana. E se você está chegando aqui agora, aproveite já esse momento e se inscreva no canal. Aqui você tem mais de 700 vídeos para te ajudar a entender melhor como fazer as exportações ou como fazer as importações. E esse mês de fevereiro nós estamos dedicando para falar bastante sobre as operações de câmbio. Para que você entenda essa parte muito importante do processo do comércio exterior, do processo de exportação, do processo de importação. É fundamental. Nós recentemente fechamos uma parceria com uma das melhores corretoras de câmbio do Brasil. Está entre as top 100 do Brasil. A Cambionet, que você vê o logo aqui embaixo. E através da Cambionet nós estamos oferecendo esse serviço. E você pode me perguntar, mas por que eu deveria fazer operações através de uma corretora de câmbio? Eu tenho 7 razões lógicas e objetivas para você. Você quer saber essas 7 razões? Acompanha logo após a vinheta esse conteúdo que você vai entender quais são os riscos, quais são as vantagens. 7 pontos fundamentais logo após a vinheta. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Já dá teu like no vídeo, tá certo? E logo após a vinheta fica com esse conteúdo muito importante para você. Então pessoal, sem perder tempo, porque tempo significa dinheiro. 7 razões, tá certo? Porque você deve trabalhar com a corretora de câmbio. Normalmente, as empresas, normalmente as grandes empresas trabalham com bancos, tá certo? E os bancos, de uma forma geral, tem taxas muito mais caras. As corretoras de câmbio, normalmente trabalham com taxas menores, tá certo? Com o que se chama de spread. Então, a primeira razão, tá certo? São melhores taxas. E aí você me diz assim, poxa, mas por que uma corretora de câmbio vai ter melhor taxa do que um banco? Porque um banco, pessoal, a equipe é uma equipe cara. Os bancos têm muita gente. As corretoras são empresas menores, tá certo? De uma gestão mais enxuta, tá? E por isso já tem um custo de operação muito menor. Além dos sistemas, tá? Desses grandes bancos, são sistemas muito caros, de grande operação. E as corretoras de câmbio conseguem operar com sistemas de controle mais baratos, com equipes mais econômicas. Então, por isso eles conseguem ter taxas melhores, tá certo? Então, é outro tipo de estrutura, não que a estrutura de uma corretora não seja competente. Ao contrário, normalmente só trabalham com isso, focados no processo de câmbio. Então, a primeira razão, numa corretora de câmbio você vai ter melhores taxas comparando com o mercado dos bancos tradicionais, tá certo? Então, aqui já é a primeira razão. Segunda razão, equipes multidisciplinares, tá? O que são essas equipes multidisciplinares, tá? Você tem, por exemplo, na câmbio net, você tem um profissional, por exemplo, só para cuidar do compliance, que são das regras, para você não cometer nenhum problema e ter, obviamente, riscos, tá? Com multas. Por exemplo, se você faz uma operação que não é lícita perante o Banco Central, você pode ter problemas, tá certo? Porque hoje, com os sistemas de controle da Receita Federal e de outros órgãos de fiscalização e anuentes, tá certo? Você está sendo monitorado o tempo todo. Até porque tem gente que faz operações, né? Investe em criptoativos e imagina que, através das criptomoedas, dos criptoativos, não tem sistema de rastreamento. Grande engano. Todas as áreas estão sendo rastreadas. Só que, se você comete uma falha por desconhecimento, por exemplo, de uma regra do mercado financeiro, multa. E você não adianta alegar desconhecimento, porque ignorância é crime do mesmo jeito. E aí, depois, você economizou, às vezes, numa taxa ou numa operação, e vai gastar com advogado para te defender. Não vale a pena. Então, numa equipe da corretora multidisciplinar, você tem gente que entende de investimentos, gente que entende de cartas de crédito, que é muito importante. Na exportação, principalmente. No caso das exportações, o cliente vai pagar, eventualmente, para você com carta de crédito. Existe uma pessoa na corretora de câmbio que vai analisar, vai te dar um suporte. E quando você trabalha com um banco de grande porte, obviamente, essa tensão não é igual de uma corretora de câmbio. Porque os bancos, eles tratam das grandes contas, das grandes empresas. Você que, às vezes, eventualmente é uma empresa de médio e pequeno porte, não vai ter essa assessoria. Chega uma carta de crédito, você vai ter que resolver um assunto complexo, que você, muitas vezes, não tem um profissional dentro da sua estrutura para fazer isso. E aí, você pode cometer uma falha, de repente, não receber o dinheiro. Olha isso. Você trabalhou, exportou e, por uma falha no entendimento da carta de crédito, você tem um problema. E você, trabalhando com uma corretora que tem essa equipe, com vários profissionais para te atender, você vai estar assessorado. Essa é a segunda razão. As equipes, tá? Terceira razão. Canal bancário. Canal bancário. Então, as corretoras vão te dar qual é o melhor canal bancário para você fazer aquela operação, tá certo? Tem muitas maneiras de você fazer com as melhores taxas e o melhor canal bancário para você receber o dinheiro ou enviar. De forma que estejam em compliance com as leis, com as regras, essas instruções normativas, tanto do Banco Central Brasileiro como também da Receita Federal, para que você não venha ter problema. Porque, olha, você tem que realmente andar dentro das quatro linhas. Se você começar a fazer operações não autorizadas, de repente, você pode ter um problema que o seu negócio não se recupera mais. Isso pode acontecer. E a gente, as empresas especializadas estão aí para te dar. Então, você vai ter o melhor canal bancário, tá certo? Outra coisa. Surge um problema. Você também tem o suporte jurídico, tá? Por quê? Porque as corretoras têm seus próprios advogados que podem assessorar em situações. Então, você também vai estar coberto, porque eventualmente pode ter um problema. E aí você tem o suporte jurídico. No banco, também você não vai ter isso. E aí você vai ter que resolver com outros profissionais. Então, é muito mais interessante, porque você está sempre coberto. E, inclusive, sendo avisado antes, Porque o suporte jurídico está aí para te ajudar a minimizar os riscos, Fazendo uma orientação antes que um problema possa acontecer. Esse suporte jurídico também é algo muito importante. Outra coisa é o gerenciamento do risco. Risco cambial. Então, você recebe toda uma orientação, tá certo? Sobre as flutuações, sobre as probabilidades. Inclusive, aqui, o gerenciamento de risco. Entra no vídeo anterior, eu falei sobre RED, estratégias de RED. Se você perdeu esse vídeo, vai aqui no campo de comentários. Assista esse vídeo. Logo após esse aqui, vai lá e assiste esse vídeo sobre RED. Estratégias de RED. Que são formas de você gerenciar os riscos com estratégias financeiras do mercado de câmbio, Para que você minimize a possibilidade de uma flutuação. Por exemplo, você faz uma exportação, principalmente do agronegócio, tá certo? E daqui a um ano, você vai embarcar a mercadoria. Como fazer para gerenciar esse risco? Qual é o canal? Qual é a melhor maneira? Tudo isso, tá? Você recebe através de uma corretora de câmbio, tá certo? Então, é muito importante esse detalhe, tá? Outra coisa, tá? Conhecimento do processo, tá? Então, você vai ser orientado como funciona todo esse processo. O processo de cadastro. Muito importante, porque veja bem. O mercado cambial, tá? Ele é regulado pelo Banco Central. E o que é o mais importante? Evitar risco de lavagem de dinheiro. Porque existe, pessoal, eu até anotei aqui, ó. Existe a lei, tá? Eu vou, inclusive, deixar aqui escrita aqui embaixo. A lei 7.492, de 86, barra 86. Essa é uma lei de 1986. Que lei é essa? Lei contra crimes do sistema financeiro nacional. Por exemplo, evasão de divisas, tá certo? Então, se você foi enquadrado por um erro de uma operação que você faça sem conhecimento, por exemplo, você pode ser enquadrado nessa lei. E aí, depois vai ter que ficar contratando advogado. Então, o conhecimento do processo, das leis, de como funciona tudo, tá? É muito melhor pra você não vir a ter problemas. Porque você trabalhou tanto pra poder exportar aquele produto ou comprar aquela máquina e depois ter um problema com a parte financeira da operação. Não vale a pena. Você concorda? Não vale a pena. Então, quem pode te dar esse suporte? Uma boa corretora de câmbio, tá certo? E pra gente concluir, tá? O sétimo, tá? Que é o registro, tá? Sétimo, registro das operações. Por quê? Tá? Todas as operações precisam ser registradas porque elas são auditadas pelo Banco Central. E uma corretora de câmbio mantém esses registros, te manda os contratos de câmbio para que você não venha ter problema e possa também fazer a declaração de imposto de renda, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica. Porque uma boa corretora de câmbio mantém esse controle e mantém esses históricos. Então, ó, tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete razões. E se você quer contar com um bom suporte nessa área, entre em contato conosco, contato arroba acelerexport.com. O e-mail tá aqui embaixo. Nós vamos mandar um formulário pra você, pra que você apresente sua empresa e uma pessoa, um profissional da equipe da Câmbio Net, vai entrar em contato com você pra que você comece a receber todo esse suporte e não venha ter problema. Tá certo? A gente quer que você se dedique ao seu negócio e a parte financeira receba um bom suporte pra que você realmente preserve o seu dinheiro. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá teu like, compartilha esse vídeo e nos vemos na próxima semana, sempre com conteúdo pra te ajudar. Um abraço. Eu fico por aqui. Sucesso a todos.